Olá, seja muito bem-vindo ao canal a mais um vídeo, a mais uma curiosidade real. A de hoje vai te surpreender. Você que adora um conto de fadas ou cresceu assistindo os desenhos da Disney na infância, poderia imaginar que a Branca de Neve foi baseada em uma princesa da vida real? Hoje eu vou te contar essa história. Mas antes de tudo eu peço seu apoio. Não deixe de incentivar o nosso trabalho, de nos ajudar para que ele alcance cada vez mais pessoas. Se você puder se tornar um membro, você se torna um colaborador ativo do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos. E recebe a minha gratidão em todos os nossos vídeos. Estou contando com você para o nosso crescimento. Antes de iniciar a história, eu gostaria de ressaltar que esse texto trata-se de uma leitura, cuja fonte estará na descrição desse vídeo. E vamos à nossa curiosidade real de hoje. É fato que a história da Branca de Neve faz parte da vida de adultos e crianças e que já foi contada milhares de vezes em versões macabras e encantadoras. A princesa de pele branca como a neve já foi citada em inúmeras peças teatrais e filmes. Entretanto, pouco se sabe sobre a origem da história. De acordo com pesquisadores, a narrativa da baronesa Maria Sofia von Hertel teria inspirado os irmãos Grimm a dar vida ao conto da princesa. Maria cresceu em um grande castelo localizado em Loren May, a cerca de mil quilômetros de Bamberg, na Baviera. Ela era filha do príncipe Philip Christoph, dono de terras do século XVIII. Segundo o historiador, Cairns Barters, o conto reproduziu a vida da burguesa em diversos momentos. Após a morte da baronesa Von Bentendorff, Christoph casou-se novamente. No entanto, a nova esposa sempre alegava que não gostava de seus enteados. O dado lembra bastante a madrasta presente na narrativa da Branca de Neve. Assim como a princesa, Maria também sofreu nas mãos da companheira do pai, conhecida por suas características ameaçadoras. Além disso, o castelo que abrigava Hertel era famoso por ter um espelho em sua superfície extrema, lisa e uniforme. Algo incomum no período. Vale lembrar que na narrativa da princesa, a madrasta Mar sempre questionou a um espelho falante. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O conto também descreve uma floresta misteriosa da mesma maneira que a cidade de Lor. Abriga uma mata, marcada por ladrões e animais selvagens. Para completar o cenário, Branca de Neve percorreu sete colinas em direção à cabana dos anões que era próximo a uma mina. Pode-se alcançar uma mina em Lor, após cruzar sete colinas. Não obstante, diversas crianças trabalham no local, o que pode ser comparado aos anões. Entretanto, alguns pontos cruciais da história da princesa não fazem parte da trajetória de Maria. Como a curiosa maçã envenenada, o príncipe encantado e o caixão de vidro. Além disso, a vida da burguesa revelou um final que não é mencionado no conto. A mulher, que era cega desde jovem, morreu solteira, aos 71 anos. Sua lápide, que estava em uma igreja de Bamberg, na Alemanha, foi levada para um hospital construído pelo irmão da falecida. Mais tarde, devido à restauração da instituição, a estrutura foi doada ao Museu de Ocesano, localizado na mesma cidade. No acervo, ela foi restaurada e exposta. A partir de então, Holger Kepkers, diretor do local, alegou que a trajetória de Sofia tornou-se o núcleo da Branca de Neve. Foi então que os irmãos Green deram vida ao conto da Branca de Neve, em 1812. Mais tarde, em 1937, o Walt Disney criou a animação que deu fama à história. A partir de então, a filmagem teve diversas adaptações. Abre aspas. Os irmãos Green transformaram em literatura as histórias que ouviram da população local, fecha aspas, afirmou Kepkers. Além disso, ele também alegou que há informações de que Maria foi a modelo para a personagem Branca de Neve. Hoje, quando você faz um filme sobre uma pessoa histórica, também há ficção. Então, nesse caso, acho que existe uma base histórica, mas também há elementos fictícios. Fecha aspas. Você imaginava que o conto de fadas tão lido e tão visto por tantas crianças era inspirado em fatos reais? Aguardo você nos comentários para as conclusões desse vídeo, para informações complementares, sugestões, ou simplesmente para trocarmos ideias? Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Em mais uma curiosidade real.